Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mas São Luís é biscoito da Nestlé, eu ganhei Nada disso eu ganhei São Luís, a qualidade Nestlé faz a diferença Quando você sentir o seu coração cheio de ternura Faça uma boquinha com a ternura do tender sadia É tempo de ternura É tempo de tender sadia Love me tender Chegou Flamby Uma surpresa da Xambursi Flamby, o flan que sai automático É só apertar o gatilho Flamby da Xambursi Um delicioso flan de baunilha com calda de caramelo Ninguém vai escapar dessa novidade da Xambursi Sufler Sufler é o chocolate leve da Nestlé que derrete na boca Sufler Sufler Sufler, o chocolate diferente Seu, sou eu, seu estômago Tô morrendo de fome Não dá pra sair uma coisinha leve, não? Agora? Olha as visitas Oferece pra eles O quê? Um sopinho quinoa É rápido, é gostoso Que tal uma paradinha pra tomar uma sopa quinoa? Uma sopa quinoa sempre cai bem Porque é leve e gostosa Que sopinha boa, hein? Não falei? Agora bate Bate Tomarola é um refogado pronto pra usar Feito com tomate, óleo, cebola picada, salsinha, sal e uma pitadinha de alho Mas essa receita não é refogado Exatamente Tomarola é gostoso porque tem a sua receita Parabéns Chambinho é toda hora e gostoso, bacas Mora O chambinho antes de dormir faz qualquer criança sorrir Sai, coração? Mora do queijinho do coração Quem come chambinho se lambuza Come, come e nunca abusa Toda criança sabe a sua lição Chambinho, queijinho do coração Coração, coração Eu quero chambinho de montão Chambinho, queijinho do coração e da chambuci Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego as criancinhas pra fazer minha mão Acha, lobo, faz com cremogema Cremogema? Cremo, cremo, cremogema É a coisa mais gostosa desse mundo É nutritivo, tem vitaminas, sais minerais Também quero Só você acha que é bonzinho A mamãe quer Sempre o melhor pra gente Cremo, cremo, cremogema Bom demais Será que alguém lembrou do vinho? Não esquece o vinho, hein? Quem foi buscar o peru? O Alfredinho O Alfredinho? Neste Natal, Akinor se orgulha de estar junto De todas as avós Não, o date on the rocks O date on the rocks O date, senhor O date não é apenas o melhor whisky É a melhor bebida Capricha aí, Carlão Que não tá fácil, né? Que frio, hein? Dar é um adjoe Tipo hoje Tipo hoje Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau